Yeah, se te mostrares frouxo no dia de angústia, a tua força será pequena Eu agradeço John, por esse presente que Deus me deu Eu agradeço John, por essa mulher em que Deus me deu Eu agradeço John, por esse presente que Deus me deu Eu agradeço John, por essa mulher em que Deus me deu Quantas vezes eu te fiz chorar, e quantas vezes baby quis te humilhar E quantas vezes baby eu te agredi, e quantas vezes baby eu te despedi Quantas vezes te deixei só, e quantas vezes baby tu perdeste o job E quantas vezes baby te traí, nem tão pouco baby tu eras feliz Se o tempo eu voltasse atrás, também se não voltasse não estaria em paz Mas foste muito paciente, graças a Deus baby hoje eu sou crente Se o tempo eu voltasse atrás, também se não voltasse não estaria em paz Mas foste muito paciente, graças a Deus baby hoje eu sou crente Eu agradeço John, por esse presente que Deus me deu Eu agradeço John, por essa mulher em que Deus me deu Eu agradeço John, por esse presente que Deus me deu Eu agradeço John, por essa mulher em que Deus me deu Lembras do carro que você comprou Que eu levava picas para o meu show Disesta a domingo era meu dia E todos já sabiam que o gajo podia O salário que eu nunca deixava O rancho pra crianças também não deixava A minha vida, Johnny, eram baragas Mas mesmo assim, baby, tu me perdoavas Já conheço a porta da igreja Também já tenho amigo Johnny lá da igreja E por ti já fugi, amigo Por isso que me chamo e eu dupo do Cristo Se o tempo e eu voltasse atrás Também se não voltasse não estaria em paz Mas foste muito paciente Graças a Deus, baby, hoje eu sou crente Eu agradeço Johnny Por esse presente que Deus me deu Eu agradeço Johnny Por essa mulher que Deus me deu Eu agradeço Johnny Por esse presente que Deus me deu Eu agradeço Johnny Por essa mulher que Deus me deu Yeah Eu queria exortar todos os casais Que melhor é aquele que dá do que aquele que recebe Eu queria dizer a esta mulher que tanto me suportou Ai, baby, eu te amo Porque nos momentos mais difíceis eu não trabalhava Eu bebia, vinha te bater em casa Mas nunca assim, tu nunca desististe de mim A única fala, tu só dobravas os joelhos E pedias a Deus com que eu mudasse E hoje eu estou aqui Uma nova criatura Hoje eu vou à igreja Parei de beber Haha Não desisto não da tua esposa, meu Ah, me cuide Que não desistem um de outro Continue firmes Porque as coisas vão acontecer On love one Eu agradeço Johnny Por esse presente que Deus me deu Eu agradeço Johnny Por essa mulher que Deus me deu Eu agradeço Johnny Por esse presente que Deus me deu Eu agradeço Johnny Por essa mulher que Deus me deu Haha Uh 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 Obrigado.